Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal e no vídeo de hoje nós vamos falar de uma deliciosa, um delicioso suco, de uma deliciosa combinação abacaxi com cenoura, esse suco ele é riquíssimo em benefícios que você desconhecia até o presente momento porque a partir desse vídeo não vai mais faltar na sua casa essa combinação perfeita é rica em vitamina C, é rica também aí como abacaxi tem bromelina que é uma enzima que ajuda a melhorar a digestão e ainda ajuda a decompor especialmente a proteína da carne podendo ser usada até como amaciante de carnes mais duras, você sabia? Essa mistura traz grandes benefícios, o consumo regular deste suco pode ajudar você, sabe por quê? porque ele atua como anti-inflamatório natural previne doenças cardíacas e câncer por ser rico em vitamina C reduz os riscos de trombose devido ao abacaxi que contém bromelinas e antioxidantes alivia também as dores nas articulações por atuar como anti-inflamatório é excelente para problemas de visão então se você tem problemas na visão, esse suco ele vai te ajudar contra cegueira noturna catarata e contra problemas possíveis aí na córnea então esse suco ele vai te ajudar também ainda ajuda na perda de peso porque ele é rico em águas e fibras que aumentam a saciedade melhora a saúde da pele e dos cabelos porque ele tem beta-caroteno e também tem vitamina C diminui as dores musculares e é um anti-inflamatório que favorece a recuperação muscular para obter todos esses benefícios você deve tomar ao menos um copo desse suco por dia e você sabe como preparar? não sabe? então papel e caneta na mão anota essa receita que eu vou te passar você vai precisar de uma cenoura média descascada, crua e vai precisar de duas fatias bem grossas de abacaxi e 200 ml de água aí por diante é simples, você vai liquidificar tudo e depois vai beber não é necessário coar e nem a adição de açúcar quando você coa você está tirando as fibras fibras aí que vão te ajudar a trazer mais benefícios e esse foi o vídeo de hoje se você gostou, deixa um joinha, compartilha e se inscreva aqui embaixo no nosso canal aqui a gente tem vídeos assim como esse todos os dias preparados sempre com muito carinho pra você até o próximo vídeo, fiquem todos com Deus e aí e aí Obrigado.